Oi, Ziza! Eu estava voando e pude ver as maceiras cheias de cores. Vim logo dar a notícia, pois sei que você adora aquelas flores. Ai, que delícia! Isso é emocionante. Vou arrumar minhas coisas e partir nesse estômago. Quantas flores! E onde tem flores, tem néctar. Podemos fazer muito mel. Minhas irmãs vão adorar a notícia. Vou voando chamá-las. Kika, eu estava pensando. Nesse lugar, os humanos casas estão nos dando. Plantas deliciosas plantando. Mas o porquê não consigo entender. É verdade. E nós não retribuímos com nada. Será que existe algum interesse em nos deixar tão bem cuidadas? Hi, 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 hi. É claro que sim. Nossa! A maceira está falando. É claro que estou. Trabalhem muito agora e terão uma grande surpresa. Voltem em três meses. O que são essas bolas vermelhas penduradas em você? E cadê as flores? São maçãs. E vocês são as responsáveis por elas existirem. Ao voarem de flor em flor, carregavam em suas patas o pólen, fecundando cada flor. E assim, as flores viraram frutos. Ah, então isto é a polinização. Sim, e agora muitos homens virão para fazer a colheita. E por que os homens gostam tanto de comer maçãs? Na alimentação, é só lavar bem e comer. Você pode ainda fazer tortas, sucos, purê, doces, vinagre, geleia, bolo. E é ideal para comer no lanche. Além disso, a maçã é excelente para seus músculos, ossos, sangue, coração, pele, memória. Limpa nossos dentes e ajuda a emagrecer. E é por isso que a maçã é considerada a rainha das frutas.